Querem sangue, querem lama, querem a força, o beijo na lona E querem ao vivo, querem a lágrima doída, do ídolo caindo, em câmera lenta Querem lutar pelo que amam, conquistar e destruir O que amava o tanto Faz uma prece pra dó de Flintstone Acenda uma vela pra dó de Flintstone Sacrifique o bom senso nos derrubar Na areia da arena, sai de cena por decreto A flor do deserto Grã-finale, última cena No ar, pelas antenas A morte do touredo Faça uma prece pra dó de Flintstone Acenda uma vela pra dó de Flintstone Sacrifique o bom senso nos derrubar Esqueça a prece pra dó de Flintstone Acenda a fogueira pra dó de Flintstone Vamos queimar no vivo, enterrá-lo vivo O preço é uma prece pra dó de Flintstone Pague pra ver, compra ingresso Adeus, Flint Flintstone Vamos a fogo, pure a fé Do clube Flintstone Que o satélite lhe seja leve Eu te realmente imaginei Que o satélite lhe seja теп